E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E mano, esse vídeo de hoje vai ser mais um tutorial, mais um vídeo de dicas, de movimentação. Então, dessa vez a gente vai falar um pouco sobre pulos, distância de pulos, e como você esquivar e tal, vai te ajudar a sobreviver um pouco mais, beleza? Então, são duas dicas de hoje. As duas envolvem pulos e parede. E tem um deles que você pula mais longe do que o pulo normal, mais longe do que quando você desliza e pula. Mais alto também. Então, sem enrolar, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E compartilha aí pra ajudar mais gente. Gente, então vamos lá. Um dos principais momentos que acontece aqui nesse jogo, que eu acho que muitos de vocês já passaram, é o seguinte. Você cai num lugar e você não tem arma, certo? Tem um cara te perseguindo, e esse cara tem uma arma. O que você faz? Você tem que ser o mais difícil de acertar o possível, entendeu? O mais difícil possível. E aí você pode fazer algumas manobras, alguns movimentos pra te ajudar, né? Um movimento que eu tinha ensinado num vídeo anterior de movimento, era esse aqui, ó. De você deslizar e cancelar a deslizada, né? Esse aqui é um movimento muito bom, eu uso isso aqui bastante. Mas, esse movimento não é o único que você pode usar. Tem um pulo que você faz na parede, certo? Que é basicamente o seguinte. Você vai pular e quando você for acertar na parede, você solta tudo. Você não vai apertar na lógica, você não vai apertar nada. Você vai só apertar o pulo na parede. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E ele vai te jogar pra trás, ó. Então, ó. Se você der uma deslizada, ele pega um momento e ele vai até mais longe, ó. Tá vendo? Isso aqui, cara, isso aqui é um movimento fantástico. Isso aqui é um movimento fantástico. Você pode usar pra fugir, você pode usar pra diversas ocasiões. Você pode usar esse mesmo movimento pra você pular mais longe e mais alto. Como que funciona isso? É o seguinte, você vai correr, certo? Você vai precisar estar do lado de uma parede. E aí você vai deslizar e pular, certo? Então, ó. Corre, desliza e pula. Pra você pegar mais velocidade e mais momento. Quando você estiver no ar, você vai olhar pra parede. Entendeu? Você vai olhar pra parede. Vai pular nessa parede e voltar pra onde você tava indo. Entendeu, ó. Então você vai deslizar, pular, olhar pra parede e pular. Fazer esse mesmo pulo aqui. Só que pra onde você tava indo. Dessa vez, você não precisa soltar o analógico, certo? Você pode continuar com o analógico pra frente. E aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Olha só a distância desse pulo, cara. Olha só a distância desse pulo. Isso aqui é coisa de louco, velho. Olha isso. Ele vai muito mais alto e muito mais longe. É muito mais alto do que o pulo normal, ó. Muito mais alto. Você pode usar isso aqui pra subir em alguns lugares. Você pode usar isso aqui pra escapar dos caras. E eu acho que é uma manobra, sim, muito efetiva. E é uma manobra que você tem que aprender se você quiser dominar o jogo, beleza, ó. Cara, isso aqui tem uma infinidade de usos. Infinidade de usos. E aí vocês podem ir combando esse movimento com vários outros pra você ter uma velocidade maior. Pra você ter um movimento melhor e mais difícil dos caras te acertarem, né. Então, mano, essa era a dica de hoje. Se você gostou, dá um like. Eu acho que é muito bom você treinar isso aqui. É facinho. O segredo é só você olhar pra parede mesmo, ó. Se você olhar certinho pra parede, ele vai fazer o pulo. E é isso aí, manos. Dá um like aí pra ajudar. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.